Nós vamos aplicar um modificador chamado Normalize Spline. Então vamos aqui em Normalize Spline, aplicamos o modificador, visualmente não tem muita alteração, porém quando eu aumento aqui a distância entre os pontos, vejam que ela vai ficando mais simples. Então eu vou reduzindo aqui a distância entre os pontos, vejam que não muda muito na nossa linha, porém vamos aplicar agora o Edit Spline aqui acima, e quando eu aplicar o Edit Spline, visualizamos aqui os pontinhos e temos uma redução enorme nos pontos. O que antes nós tínhamos aqui uma linha com vários pontos, vamos excluir aqui primeiro a nossa linha, tenho que tirar a instância também, importante, agora sim. Vamos juntar essas duas linhas através do Itesh, e agora vejam que os pontos em relação às duas linhas são bem diferentes. Nós temos essa linha aqui bem reduzida, e esse objeto aqui com muitos pontos. O mesmo vai acontecer no projeto que nós trouxemos do AutoCAD. Então eu vou selecionar essas linhas aqui, vejam que temos muitos pontos, vamos aplicar agora o Normalize Spline, então vamos lá na letra N e aplicamos o Normalize Spline, e eu vou aumentar esse valor aqui, vamos colocar inicialmente em 1 metro, só para reduzir a distância entre esses pontos. E vejam que o nosso projeto aqui até deformou um pouco. Agora eu vou reduzir esse valor gradativamente, vamos reduzindo aqui para 0,50, tá bom? Só para aumentar a resolução dessas linhas. E observe que já melhorou bastante aqui o nosso projeto topográfico. Já visualizo aqui que nós temos uma resolução melhor. Claro que eu posso trabalhar esses valores, quanto menor o valor aqui, maior será a resolução das nossas linhas. Então é muito importante que você saiba disso. Eu vou colocar aqui a distância então em 0,25. 0,25 eu não estou perdendo muita informação, vamos adicionar agora o Edit Spline logo acima. O Edit Spline vai nos mostrar aqui a quantidade de pontos. Vou voltar lá em Normalize Spline, e eu vou aumentar essa quantidade aqui, vou reduzir na verdade essa quantidade. Vamos colocar aqui em 0,5. Vamos ver, vejam que já reduziu bastante. Vou colocar em 0,7. Reduziu aqui bastante novamente. E eu vou deixar aqui a critério de vocês escolherem a quantidade de linhas que vocês quiserem. No meu caso, eu acho que 0,5 tá bom. Ou 50 centímetros aqui de distância entre cada um desses pontos. Depois de feito isso, vamos converter esse projeto como Edit Table Spline. Vamos converter aqui, perfeito. E agora eu tenho que separar essas linhas. Para separar essas linhas, para que eu possa trabalhar a próxima ferramenta chamada Terrain, eu vou visualizar aqui através da vista Left, que seria essa vista aqui. Então vejam que nós temos a vista Left. Vou selecionar aqui o Edit Table Line, para a gente poder selecionar toda a nossa Spline. Vamos pegar esse primeiro segmento aqui de linha, e eu vou detachar, vou separar essas linhas aqui. Então vamos dar aqui um Detach. Vamos procurar aqui o botão Detach. Cliquei em Detach. Clicamos no botão OK, ou simplesmente o botão Enter, e ele vai confirmar. Selecionamos a próxima linha, ou as próximas linhas. Selecionamos logo aqui acima. Novo Detach, OK. E assim eu vou continuar selecionando todas essas linhas. Então dou um novo Detach. Vamos dar mais um Detach aqui acima, mais um Detach na próxima linha, mais um Detach. E finalmente aqui o último Detach, para poder separar todas as linhas. A partir de agora, todas as linhas da informação da nossa topografia foram separadas. Visualizando o projeto, eu já percebo que aqui vai faltar uma linha, para poder fechar, e aqui também. Seria um quadrante. Se vocês imaginarem aqui, nós temos um lote de aproximadamente mil metros. Então aqui nós temos uma parte mais plana dessa topografia, e eu quero mostrar essa forma também. Só para a gente poder começar aqui entendendo melhor, eu vou pegar qualquer uma dessas linhas. Vou começar com essa linha aqui. Vou excluir esse ponto que está sobrando aqui nesse cantinho. Uma informação muito pequena, não vai ser útil. O restante aqui eu não vejo mais pontos, OK? Pego qualquer uma dessas linhas, vamos pegar essa linha aqui da Kina, e eu vou aplicar agora o Terrain, para a gente poder começar. Para poder aplicar o Terrain, vamos vir aqui no nosso painel Create, selecionamos aqui Geometria, selecionamos o menu Compound Objects, e agora clicamos no botão Terrain. Vejam que ele vai criar aqui o nosso primeiro Terrain, vou separá-lo também, vamos mudar a cor desse Terrain aqui, vou colocar numa cor mais escura, para a gente poder enxergar as linhas, e vejam que nós criamos aqui as nossas primeiras linhas do Terrain. Continuando aqui, Ctrl Z, vamos vir aqui em Pick Operant, e vamos adicionar as próximas linhas. Então vamos adicionar aqui a segunda linha, depois a terceira linha, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, e a oitava linha. E vejam que acabamos de criar o nosso terreno. Só que como eu já falei, faltam as quindas aqui do nosso terreno. Então vou criar aqui uma nova linha na vista Top, botão T, vamos vir aqui no painel Create, Shape e Line, vou criar uma linha contornando esse canto aqui, pressionando o botão Shift, para que ela fique reta. Então criamos aqui a primeira linha, vou já aproveitar e vou criar mais uma linha nesse outro lado aqui, para que fique bem retinho o nosso projeto. Ok, vamos ajustar essa linha aqui um pouquinho também, para que ela acompanhe a dimensão do nosso projeto. Então aqui arrasta um pouquinho para baixo, perfeito. Vamos lá no nosso Terrain, e eu vou deixar a altura dessas linhas aqui diferente, eu vou deixar essa altura aqui para começar, mais ou menos na altura aqui do nosso plano, ok? E aqui o mesmo procedimento, vou deixar essa linha aqui um pouquinho mais alta. Perfeito, vamos adicionar agora essas duas linhas, vamos vir aqui em Pick Operant, adicionamos a primeira linha e a segunda linha, e vejam que o terreno foi criado. Porém agora nós temos um pequeno problema, observem que a nossa topologia, quando nós falamos de superfície, nós temos uma topologia bem complexa aqui, envolvendo vários triângulos. Mas nós sabemos já que, para quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a topologia é aquela superfície quadrada, que é a superfície quadperfeita. Para a gente poder criar essa topologia, eu posso fazer de duas formas bem simples. A primeira é convertendo esse objeto, fazendo através aqui de um Proboolean, que é bem simples, vamos criar aqui uma cópia desse objeto com o botão Shift. A essa cópia, eu vou pegar qualquer modelo que eu quiser aqui, pode ser um Box, por exemplo, vamos pegar um Box simples, vamos voltar lá naquele mesmo menu, tá? Vamos criar o Box primeiro, ok? Vamos lá no nosso menu Compound Objects, Proboolean, e vamos clicar aqui em Start Pickering, e vamos clicar sobre essa superfície. Vejam que ele sumiu com a superfície, vamos inverter aqui, vamos selecionar a superfície, Proboolean novamente, Start Pickering, e selecionamos o Box. E vejam que ele vai criar aqui uma nova topologia, ele mudou um pouquinho a formação da topologia. Agora eu vou vir aqui no menu Modify, desse Proboolean, que é o novo objeto que nós criamos, vamos aqui em Advanced Options, e marcamos a opção Make Quadrilaterals, e ele vai criar aqui superfícies mais exatas, mais corretas do que a superfície anterior. Porém, ela ainda não se adequa àquilo que nós queremos, que é uma superfície 100% quad. Então, para poder fazer essa superfície 100% quad, eu vou criar aqui um novo objeto, que será um Plane, então vamos lá na vista top, vamos criar aqui um Plane sobre essa superfície, então pegamos aqui o Plane, e criamos exatamente sobre essa área aqui, do nosso objeto, que será o nosso Terrain. Vamos posicionar esse Plane um pouquinho acima, e agora eu vou subdividir esse Plane. Vamos aqui no painel Modify dele, vou adicionar aqui mais segmentos, na horizontal e na vertical, deixando a superfície totalmente quadrada, com esses quadradinhos aqui bem proporcionais, como nós podemos notar aqui. Então, deixei aqui os quadradinhos, perfeito. Vamos lá na vista perspectiva mais uma vez, e eu tenho esse formato. O que eu vou fazer aqui agora, é projetar esse Plane que nós acabamos de criar, sobre essa superfície, que seria esse Plane. E assim ele vai tomar o mesmo formato dessa superfície. Para poder projetar, nós vamos vir aqui no nosso painel Create mais uma vez, Compound Object mais uma vez, e agora vamos selecionar a ferramenta Conform. Na ferramenta Conform, nós vamos simplesmente clicar aqui na opção Pick Warped Objects, e vamos clicar sobre a superfície. O único detalhe é que essa ferramenta projeta através da nossa visualização da câmera. Então significa que ele vai projetar como se fosse a distância ou a direção que nós estamos visualizando o nosso objeto. Vamos fazer um teste aqui, projetando sobre essa superfície. Vamos aguardar aqui alguns segundos, e observem que ele projetou. Porém, ele não projetou da forma correta. Ctrl Z, vamos lá na vista top agora, o botão T. Vista top, aqui temos o nosso projeto. Vamos clicar novamente em Pick Warped Objects, e vamos clicar sobre a superfície. A partir de agora, ele vai criar o mesmo formato de superfície. Vamos ver aqui. As partes que estavam sobrando para fora acabaram que não foram projetadas. Então, Ctrl Z mais uma vez. Vamos vir aqui no nosso Plane, e eu tenho que reduzir um pouquinho o tamanho desse Plane. Para poder fazer isso com mais facilidade, nós vamos vir aqui no nosso painel, vou pegar um FFD 2x2, e pego aqui os Ctrl Points, e vamos mover um pouquinho para dentro aqui. Então, simplesmente aqui deixando a superfície sobre o nosso Terrain, seria a superfície que nós criamos, o Landscape. E agora vamos projetar através do Compound. Então, vamos aqui em Compound, Pick Warped to Objects, e clicamos na superfície de baixo. Após um cálculo rápido, ele vai projetar toda a superfície. Vamos movimentar aqui para o lado, para poder visualizar aqui as duas formas agora. E eu tenho aqui as duas formas, porém uma com a topologia de triângulo, e a outra com a topologia quad. Essa topologia quad aqui, vejam que apareceu aqui algumas linhas internas ao nosso objeto. Para a gente poder separar essas linhas aqui, é só converter como de Table Poly, selecionar o elemento, e separamos aqui os dois elementos. E aqui vocês vão perceber agora que eu posso excluir esse elemento aqui, só para manter o nosso objeto. Com esses dois objetos aqui, já criamos o nosso terreno. Agora vamos criar uma superfície só para avaliar aqui como que estão os nossos dois terrenos. Vou criar aqui um Plane simples, com um segmento, e uma coloração escura. Vou deixar aqui um vermelho, para facilitar a visualização. Após carregar o nosso Plane, vou puxar ele aqui para cima, e veja que ele vai substituindo as mesmas áreas dos dois objetos. Porém, um objeto é 100% Quad, e um outro objeto tem vários triângulos e várias deformações. Uma vez que você criou esse chamado Landscape, que nós vimos lá na mensagem do nosso aluno, que é o Renan, nós vamos começar já a adicionar as informações. Então, digamos que eu queira adicionar uma pista de rolamento aqui. Lembrando que isso aqui é uma área grande, você pode considerar que isso aqui é uma área de mil metros, dois mil metros e assim por diante. Então, para poder criar a pista de rolamento, vamos lá no nosso objeto, mais uma vez no nosso painel. Eu vou criar aqui uma pista com Plane mesmo, vamos lá na vista top para isso. Criamos aqui uma pista reta com Plane. Deixamos o Plane aqui um pouquinho mais alto. Vou subdividir esse Plane agora, vamos deixar aqui a subdivisão desse Plane em mais ou menos 20. E agora eu vou fazer com que o meu Terrain, a minha terra, o meu Landscape, se adeque a essa pista. Outro detalhe aqui também, é que se você quiser fazer as deformações na pista, já devem ser feitas agora. Então, eu quero fazer aqui um leve desnível. Por exemplo, vamos adicionar aqui segmentos a essa pista, vou deixar aqui na cor azul também, que é uma cor mais fácil de visualizar o wireframe. Vamos adicionar mais segmentos. Vou fazer com que essa pista aqui, ela se adeque a esse caminho. Então, eu vou pegar aqui um FFD 4x4, por exemplo. Vamos modificar aqui os Control Points, vamos descer um pouquinho. E vejam que a pista, ela tem agora um desnível. Então, ela tem esse leve desnível aqui. Vou deixar essa pista também um pouquinho maior aqui. Vou converter como é de Table Poly para facilitar também. Selecionamos o elemento e aumentamos. Aqui é claro que eu posso sair com mais partes dessa pista. Então, só para vocês entenderem aqui, eu vou sair com essa lateral aqui dessa pista. Aqui está bom. Faço o mesmo procedimento aqui acima. Vamos fazer aqui uma outra saída, uma outra pista aqui nessa lateral. E agora eu vou fazer aquele efeito reverso. Eu vou projetar o meu landscape sobre essa pista. Só para vocês perceberem aqui como que vai funcionar. Então, vamos pegar aqui o landscape. Vou deixar em uma cor verde escuro. Vai ficar mais fácil também de visualizar o wireframe. Vamos lá no nosso painel mais uma vez. Vamos em Compound Objects. Conforme. E lá na vista top, botão T, eu vou fazer a projeção dessa pista do nosso terrain. Na verdade, lá na nossa pista. Então, projetamos. Vamos ver aqui na perspectiva. Vejam que a nossa pista foi totalmente projetada. Agora eu volto a converter esse modelo como é de Table Poly. Vamos separar aqui o elemento. Como eu já mostrei para vocês, ele cria uma cópia da projeção. Então, aqui nós temos a nossa pista que foi copiada aqui para o elemento. E vamos selecionar esses pontos de vertex aqui de baixo. Então, selecionei todos eles. Movimento esses pontos para cima. Veja que a pista foi criada. Toda a pista de rolamento. E agora eu vou suavizar essa quina aqui, que seria a quina do passeio. Então, para suavizar essa quina, vamos habilitar o Soft Selection. Seleção suave. Aumentamos a área de atuação. E vamos aplicar agora um Relax. Vamos aqui no nosso painel DIT Geometry. Clicamos em Relax. Ele vai fazer aqui o relaxamento. Depois de feito isso, vamos tirar aqui o Soft Selection. Posicionamos a nossa pista que criamos previamente aqui. Aqui embaixo nós temos a pista. Vamos colocá-la acima aqui do nível. Aplicamos o Extrude agora. O modificador Extrude. Ou simplesmente também podemos pegar aqui toda essa borda dessa pista. E fazer aqui uma extrusão para baixo dessa borda. E aqui temos a nossa pista de rolamento. Veja que a pista foi criada perfeitamente. Para poder simular, por exemplo, o passeio dessa pista, eu posso selecionar aqui toda essa área interna. Vamos selecionar aqui também essas outras faces. E vamos aplicar um Inset. Vamos aqui no nosso painel. Aplicamos um Inset. Vamos inserir aqui uma superfície que vai representar o passeio, ou a guia da calçada. Agora fazemos uma extrusão negativa para baixo. E aqui temos uma pista de rolamento. Seria uma pista de veículos. Aqui nessa parte do nosso Landscape, que ela ficou passando um pouquinho para dentro, eu posso ajustar. Eu já mostrei em aulas anteriores como utilizar o nosso painel Graphite Modeling. E nesse momento ele é muito útil. Eu posso vir aqui, por exemplo, na ferramenta Freeform. Pegar aqui a nossa ferramenta Shift. Podemos usar aqui a nossa ferramenta Shift para poder ajustar esse passeio. Então veja que nós vamos modelando aqui de forma livre. Vamos fazer aqui um ajuste bem maior. Vamos ajustar o tamanho do pincel primeiro, né? Para ficar mais fácil. E aqui eu posso ajustar a nossa pista de rolamento. E vejam aí que temos a pista já criada. Claro que depois nós podemos editar esse final aqui, para que não fique sobrando todo esse modelo. Então aqui eu vou editar, aqui eu vou posicionar mais próximo da pista. Aqui também. Isso aqui, como nós já falamos, é um simples exemplo. Você vai utilizar apenas aquilo que você entendeu dessa aula para poder aplicar nos seus modelos. Aqui eu vou só concluir, para a gente poder finalizar. Tenho que selecionar o nosso Terrain primeiro. Agora sim. Pegamos aqui com a ferramenta Shift. Além do Freeform, aqui eu vou pegar a ferramenta Relax Soft. Vamos aumentar aqui a área de atuação do nosso Relax. E agora eu vou passar aqui o Brush Relax nessa área. E finalmente, vamos fazer aqui a deformação. Aqui com o Push Pull. Vamos reduzir essa área mais uma vez. Depois, reduzimos e veja que eu consigo fazer aqui uma modelagem quase que orgânica, diretamente sobre a superfície. Como nós já falamos, se eu quiser importar esse modelo, que foi a dúvida do Renan, importar o posicionamento, eu vou selecionar essa pista. Do jeito que ela está aqui, eu vou exportar ela. Vamos ver aqui em Export. E eu vou exportar somente o selecionado. E ele vai exportar somente a pista. Depois, eu vou selecionar aqui o Landscape. Vou exportar somente o selecionado. E nós vamos ter aqui como importar esses dois objetos de forma separada no Lumion, ou qualquer outro programa 3D. E eles vão aparecer nas mesmas coordenadas. Aproveitando aqui, só para finalizar esse assunto, digamos que aqui nós temos um lote. Nesse lote aqui, eu vou criar aqui um box. Então vamos pegar aqui o nosso box. Habilitamos a opção Auto Grid, para que ele crie aqui acima da superfície. Eu vou criar um box aqui representando uma casa de mais ou menos 140 metros, 150 metros quadrados. Então eu vou criar aqui esse objeto. Vamos reduzir aqui a largura e a altura também. E aqui eu posso fazer uma garagem, posso fazer um muro em volta. Posso fazer todos os outros detalhes aqui, para poder populacionar ou adicionar mais detalhes ao nosso objeto. Só para fechar essa aula, observem que aqui nessas áreas nós temos uns pontos rígidos. Então mais uma vez, selecionamos toda a nossa superfície. Vou selecionar todo o elemento. E vou aplicar aqui o Relax. O Relax já vai fazer o relaxamento. Ou eu posso vir aqui na nossa ferramenta do Graphite Modeling, a ferramenta do nosso Shift, ou a ferramenta Relax, e passar sobre essas superfícies. Vejam que elas vão ficando mais suavizadas aqui. E assim nós concluímos mais essa videoaula. Quero lembrar mais uma vez a vocês que nós temos uma aula de introdução ao 3ds Max, caso você não saiba nada sobre essa ferramenta. Temos vários cursos também. Então lá no nosso site, na página de cursos, vocês vão encontrar cursos completos sobre essa ferramenta, que é o Graphite Modeling, que é uma ferramenta muito grande. E temos curso também essencial de 3ds Max, que é um curso com mais de 100 aulas, onde nós ensinamos o passo a passo, desde a configuração do programa, a edição dos objetos, a configuração e modelagem de objetos primitivos e avançados, e todo o detalhamento você vai encontrar lá na nossa página de cursos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, uma videoaula apenas de demonstração, mas eu creio que tirou aí muita dúvida da galera que pensava em como exportar um modelo de topografia para dentro do 3ds Max. E no mais, eu vou deixar um grande abraço a todos, e aguardo vocês no próximo estudo, aqui no site GFX Total.